Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de história de hoje, iremos falar sobre a comunidade. Primeiro, precisamos compreender que o ser humano necessita viver em sociedade e que essa sociedade é formada por grupos sociais. E existem vários tipos de sociedades que têm valores, culturas, hábitos e atitudes diferentes. Os grupos sociais que formam essa sociedade são conjuntos de pessoas que elas interagem, convivem, porque têm, seja um interesse cultural ou uma crença em comum. Todas as pessoas vivem em diversos grupos sociais, como, por exemplo, a família, a escola, a igreja, o condomínio, a torcida, amigos e o trabalho. Nós sabemos que existem pessoas diferentes e, por isso, existem grupos sociais diferentes. Cada um desses grupos existe um critério para a sua formação. Temos o critério da nacionalidade, que ele é determinado pelo país onde a pessoa nasce. O critério da consanguinidade, que é determinado pelos laços parentais, estabelecido pela nossa filiação. O de localidade é o critério determinado pelo local onde vivemos, ou seja, a nossa vizinhança, o nosso bairro. E o de crença, que é determinado pela nossa religião, pela nossa fé, pela doutrina que nós adotamos. Então, pessoal, o que seria essa comunidade, né? Essa comunidade, ela é construída, ela é formada por um grupo de pessoas que vivem no mesmo lugar, que têm alguma característica em comum. E, para viver em comunidade, nós precisamos atender a certos comportamentos para que possamos viver bem, né? Precisamos ter o respeito pelos membros da nossa comunidade, mas também pelas pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, do nosso grupo social. Precisamos cooperar com os membros da nossa comunidade, ajudando naquilo que for necessário. E, com certeza, além do respeito e da cooperação, é necessário a união de todos, para que assim possamos viver bem, possamos nos organizar da maneira que todos sejam privilegiados e que ninguém seja prejudicado. Então, como nós já havíamos discutido em aulas anteriores, existem em todos os setores da nossa vida os direitos e os deveres. Nas nossas comunidades, da mesma forma. Aqui, nós vamos levar em consideração os deveres referentes ao bairro onde eu moro, a minha comunidade vizinhança, né? O meu grupo social da vizinhança. O que nós temos que fazer, né? Se eu moro em uma rua, eu tenho vizinhos, eu preciso zelar pela limpeza da minha calçada, da minha rua, né? Eu preciso saber se o meu poste está bem iluminado. Se ele não está iluminado, o que acontece? Eu tenho que ligar para pedir que venha trocar a luz. Preciso organizar o lixo da minha casa antes de colocar na porta, para quando o caminhão de coleta passar para levar o meu lixo, não acontecer nenhum acidente do lixo cair, sujar a rua. Tenho que respeitar a hora do silêncio pessoal. Vamos lá, eu sei que nós estamos em nossas casas e que lá nós nos sentimos bem à vontade. Mas às vezes o vizinho ao lado precisa dormir e a gente está fazendo barulho, está fazendo uma festa e isso acaba atrapalhando o vizinho. Por isso que existe a hora do silêncio, que é a partir das 10 horas, 22 horas da noite. Então, a partir desse horário, é proibido fazer muito barulho. Se você quer ouvir uma música, ouve um pouco mais baixo, tal, tem uma festa na sua casa, ei pessoal, é 10 horas, vamos diminuir um pouco o barulho por conta do meu vizinho, para que eu possa viver bem com o meu vizinho. E direitos? Nós temos o direito de brincar. Vocês como criança, tem o quintal da sua casa, ou a frente da sua casa, você quer brincar? Você pode brincar, você deve brincar. É um direito seu. Porém, com esse direito, vem a responsabilidade e o dever da sua brincadeira não prejudicar os outros. Temos direito ao transporte, o que é algo muito importante para se locomover na cidade. Porém, se tem um ônibus, eu preciso cuidar desse ônibus, porque eu preciso dele e outras pessoas também precisam. Então, eu não vou quebrar as cadeiras, eu não vou riscar o ônibus. Então, vocês precisam ver que tudo que tem um direito, tem um dever. Eu posso ir aos parques comunitários. Existem algumas comunidades que têm praças, que têm parques, mas da mesma forma, eu preciso zelar pelos brinquedos que estão lá, cuidar das plantinhas que estão lá para que o lugar esteja sempre agradável e limpo. Temos direito de frequentar as praias, pois são públicas, mas também temos que cuidar dessas praias, porque senão vai chegar um dia que vai estar tão poluída que não tem como a gente ir, não vai ser mais bonita nem agradável. Então, temos que, quando ir à praia, ter cuidado com o nosso lixinho. Eita, eu fiz lixinho, o que eu vou fazer? Vou botar na sacolinha e vou levar comigo, não deixar lá na praia. Temos o direito de viver e de frequentar lugares limpos e agradáveis. Só que, para que esses lugares sejam limpos e agradáveis, eu também preciso cooperar. Como eu coopero? Levando o meu lixo, não vandalizando, não quebrando, não sujando. Agora, vocês vão pegar o livrinho de vocês. Vocês vão ler as páginas 18, 19, 20 e 21, a primeira coluna, e responder a 21 e a 22. Ó, pessoal, esse texto e tudo o que eu falei nesse vídeo está no textinho de vocês. E foi que a tia fez um resumo pegando as partes mais importantes. Mas façam a leitura e, como eu já disse nos outros vídeos, estarei aguardando vocês lá no WhatsApp, para que possamos tirar as dúvidas, responder à atividade. Qualquer coisa, estarei lá.